Há uma história antes e uma história depois, mas este é o momento fundador da bandeira e do hino que mais de um século depois continuam a ser os símbolos de Portugal. É assim que nos começa a ser apresentado o livro Heróis do Mar História dos Símbolos Nacionais, da autoria de Nuno Severiano Teixeira. A obra tem a chancela da editora Esfera dos Livros e ajudou-nos a perceber muito da nossa história e do fenómeno sociológico que está ligado aos símbolos nacionais. O professor Nuno Severiano Teixeira é meu convidado no Grande Jornal. Muito boa noite, professores. Muito obrigada por estar connosco. Porquê escrever um livro sobre os símbolos nacionais? Boa noite, Cecília. Muito obrigado pelo convite. Bem, por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu gosto. Desde pequeno que eu tenho um certo fascínio pelos símbolos e sobre a maneira como funcionam. Em segundo lugar, por uma razão que é de natureza científica. Ou seja, existe uma larguíssima literatura na história, na sociologia, na antropologia sobre a questão das nações, dos nacionalismos, das identidades nacionais. Mas não existe, dentro desse quadro, uma literatura equivalente sobre como é que os símbolos, e os símbolos nacionais em particular, contribuem para a formação das identidades, das nações e dos nacionalismos. E, portanto, houve também a razão científica de procurar com o matar uma lacuna. Deixa-me interromper-o para lhe dizer, porque havia muito esta ideia de que os símbolos, a bandeira nacional, estariam muito ligados ao antigo regime. E que, portanto, as pessoas deixaram de os ver como símbolos, a bandeira, o próprio hino nacional, depois do 25 de abril, e agora, aos poucos, está-se a recuperar e a perceber, de facto, sociologicamente, que não têm a ver apenas com o regime ou com uma ditadura, não é? Tem toda a razão. Se nós olharmos numa perspectiva de longa duração, ou seja, desde o princípio do século, nós vamos ver que os símbolos nacionais, ou seja, a portuguesa como hino e a bandeira verde encarnada, são uma obra da República. E têm aí inscrito, digamos assim, a marca republicana. O verde e o vermelho eram umas cores que introduziam rotura, que introduziam... Do branco e azul. Do branco e azul da monarquia. Digamos que a rotura política é traduzida por uma descontinuidade simbólica, quer dizer, o verde e vermelho eram as cores da República. O vermelho era a cor, digamos, da matriz política, democrática, do republicanismo, e o verde era a matriz cultural do positivismo. Conhecendo os nossos símbolos melhor, conhecendo a história da bandeira, a história do hino, nós acabamos por ter também mais identidade e uma maior identidade, tanto internamente como para os outros países? Sim, claro. Os símbolos são um fator de identidade. Eu faço-lhe esta pergunta porque, curiosamente, durante o Euro 2004, com o selecionador nacional, que era brasileiro, os portugueses juntaram-se à volta da bandeira nacional. E, se calhar, também a partir daí, começaram a ver a bandeira de uma forma diferente do que viam até ali, através do futebol, curiosamente. Há uma grande mudança. A democracia muda a relação dos portugueses com os seus símbolos. Como estava a dizer, estes símbolos nacionais são obra da República, mas eles são apropriados depois pelo Estado Novo e envolvidos numa retórica nacionalista. A democracia muda uma vez mais a relação com os símbolos e há, a partir daí, uma mudança radical e que é esta. Quer a República, quer o Estado Novo, relacionaram, os portugueses relacionavam-se com os seus símbolos de uma forma distante, com uma forma solene, reverente, vamos dizer assim. Ou seja, os símbolos nacionais eram os símbolos do Estado e da nação enquanto Estado. A democracia, e em particular esse momento que a Cecília está a referir, que é o Euro 2004, marca uma viragem. Ou seja, a relação não é uma relação de solenidade, não é uma relação, digamos, de distância, é uma relação de proximidade. É uma relação de apropriação individual dos símbolos que faz com que os portugueses, que de antes viam apenas, ou nas paradas militares, ou nos órgãos de soberania, digamos, os símbolos, hoje os vistam. Vistam com camisolas, com cascóis, pintam a cara... E se calhar também reagiram de forma diferente e de uma forma talvez também mais preocupada com o hastear da bandeira, ao contrário, na Câmara de Lisboa, por exemplo, não é? Sim. Porque já viam a bandeira de uma forma diferente daquela que viam há uns anos atrás, talvez. Exatamente. Quer dizer, vamos ver, eu penso que isso é um episódio, é um fé diver, no sentido em que, provavelmente, há um erro do protocolo, faz subir a bandeira ao contrário, mas o contexto em que se estava, que era um contexto, digamos, de crise nacional profunda, talvez a mais profunda deste princípio do século, fez com que se pensasse, bem, simbolicamente a bandeira está de pernas ao ar, porque o país também está de pernas para o ar. E, portanto, houve imensos portugueses a quem isso tocou, porque sentiam que o seu próprio símbolo estava a ser desrespeitado, e houve, não sei se sabe, mas houve várias queixas que foram feitas ao Ministério Público por ultraje aos símbolos nacionais. Exatamente. Professor, amanhã comemora-se o dia 10 de junho, um dia muito importante para o nosso país, em termos de simbolismo e de identidade, como é que está o país hoje, e agora peço-lhe uma análise mais política e menos sociológica, em vésperas de eleições legislativas e também presidenciais? Olha, o 10 de junho, como aliás os dias nacionais, são, digamos, o terceiro pilar dos símbolos, vamos dizer assim. Há a bandeira, há o hino e há a comemoração dos dias nacionais. São fatores de produção, vamos dizer assim, e de reprodução das identidades nacionais, das identidades dos povos. E eu julgo que os dias nacionais, como o 10 de junho, e como os outros feriados, são extremamente importantes. E existe uma lógica, existe uma lógica sistémica, vamos dizer, nos feriados. O nosso governo acabou com dois desses feriados, o 5 de outubro e o 1º de dezembro. Ignorando, creio eu, que há uma lógica simbólica. Ou seja, há um feriado relativo à identidade cultural, que é o 10 de junho. Mas, concretamente, os portugueses sentem esses feriados como essa identidade? Sentem esses feriados como o símbolo do país? Ou sentem esses feriados porque é menos um dia que trabalham? As duas coisas, quero dizer, os dias em que se comemora qualquer coisa são dias de festa. E os dias de festa são dias em que não se trabalha. Justamente, a festa é para comemorar. E, portanto, se há o 10 de junho, que é a identidade cultural, há sempre também nesse sistema, nessa lógica, o dia em que se comemora a independência do país, que é o 1º de dezembro. Há o dia em que se comemora a fundação do regime, que era o 5 de outubro, e depois há o dia em que se comemora o regime em que estamos. Ora, ao retirar, ao sistema simbólico, digamos, dos feriados, dois deles, julgo que é eito, eu acho que se fere a identidade nacional. Não creio que o governo o faça para prejudicar. Fala por ignorância, pura e simples, porque são ignorantes. E, portanto, desconhecem que existe essa lógica. E, portanto, eu julgo que a manutenção do sistema dos feriados é fundamental e deve ser recuperada. E acha que os nossos políticos, aqueles que estão no Parlamento, aqueles que estão a lutar agora para irem para o Parlamento, porque vai haver eleições, veem esses dias, veem esses símbolos da forma como se está a descrever? Não, eu justamente acho que... E estou a falar de políticos todos, não estou a falar apenas de políticos dos partidos que estão no governo, ou do principal partido da oposição, não. Estou a falar dos políticos na generalidade. Não, é preciso que se tome consciência, e eu penso que há trabalhos que vão nesse sentido de que o sistema dos feriados tem uma lógica. E, portanto, ao ferir um, está-se a ferir tudo. E ao ferir todo o sistema de feriados é a identidade nacional que se está a afetar. Não é a coisa imediata, mas é do ponto de vista simbólico isto, na produção e na reprodução da nossa identidade, tem um efeito. Eu espero que haja consciência disto e espero que em breve possa, num próximo governo, uma vez que este que tomou essa decisão não a pode alterar, creio eu, mas que num próximo governo haja a possibilidade de voltar a ter um sistema completo que celebre a nossa identidade e, portanto, que dê aos dias feriados a dignidade que eles merecem. Independentemente das cores políticas e do partidarismo que cada partido político passa essa expressão tem, acha que os símbolos ajudam na coesão nacional? Acho que os símbolos ajudam na coesão nacional e devem continuar a ajudar na coesão nacional. São um fator, entre outros, de coesão e eu devo dizer que, na democracia, os símbolos têm coexistido perfeitamente com os outros símbolos, que são os símbolos europeus. Ou seja, os portugueses, com o fim do ciclo imperial, com a descolonização e com a integração europeia, assumiram com alguma naturalidade a dupla pertença europeia e portuguesa. E repare que a bandeira azul das estrelas está ao lado da bandeira portuguesa com grande naturalidade e não se passa o mesmo com o hino, porque o hino da alegria de Beethoven, que é o hino da União Europeia, não costuma ser tocado nas cerimónias oficiais. Mas penso que os portugueses o interiorizaram e convivem perfeitamente com estas suas identidades portuguesa e europeia. Muito bem, professor. Muito obrigada por ter estado connosco no Grande Jornal, Heróis do Mar, História dos Símbolos Nacionais, livro do professor Nuno Severiano Teixeira, que vale a pena ler porque aprendemos muito também da nossa história com este livro. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.